Sabe se não pode não aguentar, não consegue nem ficar de trás Eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto com as minhas mãos Quando tu diz que não pode, aí eu te levanto Quando tu diz que não sabe, aí eu te exalto Quando tu diz que não aguenta, eu faço o teu nome pra mostrar E sou teu Deus, quando tu diz que não canta, não prega Eu sou a vida, não pode não aguentar, não consegue nem ficar de trás Eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto com as minhas mãos Quando eu vou te levantar, vou te ajudar Não vou te deixar, não para Não vou te matar, não vai te matar A depressão não vai te matar E a tua família eu vou salvar Quando tu diz que não pode, aí eu te levanto Quando tu diz que não sabe, aí eu te exalto Quando tu diz que não aguenta, eu faço o teu nome pra mostrar que sou teu Deus Quando tu diz que não canta, eu faço o teu nome pra mostrar que sou teu Deus Quando tu diz que não canta, não prega, não sabe, não pode não aguentar Você irá crescer E irá vencer É a resposta de Deus pra você Aleluia